Rogério Andrade, apontado como o principal chefe do jogo do bicho no Rio de Janeiro, foi detido nesta quinta-feira, horas depois da prisão do filho, em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Gustavo de Andrade estava foragido desde maio e foi preso na região serrana do Rio, ao lado do pai, mas Rogério de Andrade não foi detido naquele momento. O pedido de prisão do bicheiro só foi decretado horas depois pelo Tribunal de Justiça do Rio.